Não dá pra acertar daqui, não é melhor sentar de um lugar mais alto. Não dá pra acertar daqui, não dá pra acertar daqui, não dá pra acertar daqui. Não dá pra acertar daqui, não dá pra acertar daqui. Não dá pra acertar daqui, não dá pra acertar daqui. Não dá pra acertar daqui, não dá pra acertar daqui. Não dá pra acertar daqui. E aí Não dá pra acertar daqui. E aí